você dizer assim, ó, não vou te entregar uma peça de um serviço que você pegou pra fazer. Isso. Porque vai ter um velório da minha mãe e aí eu vou atrasar um pouco. Aí o pessoal, ao invés de perguntar, ah, faleceu, o que foi? Meus sentimentos. Ah, tá. Aí eu posso buscar quando? É isso mesmo. É desse jeito. Caramba, então minha relação aqui é só... Comercial. Comercial. Então... É. Aí você sente assim, caramba, não estão sentindo a dor que eu tô sentindo. Isso. Por isso a gente precisa de muitos amigos nessa vida. Amigos de verdade. Porque são só os amigos de verdade que vão te apoiar na hora que você tá nessa fragilidade do luto. Se você não tem amigos de verdade, seja um. Não precisa muito não, um só. Né? Se você não tem um amigo de verdade, você vai se sentir muito só. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, morreu. Vou no velório pra quê? Morreu, morreu já era, tal, né? O espírito já tem que fazer enquanto tá em vida. É. Mas a gente esquece de quem vai tá do lado, né? Exatamente. Da família que precisa de um apoio ou só saber que... Eu tô ali. É. Olha, eu tô aqui. Entendeu? Pode sofrer no meu ombro. Isso. Pode sofrer comigo que eu vou te entender. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala dos valores espirituais, é porque a gente, enquanto ser humano, tá muito preocupado em ter, em correr atrás do prejuízo, né? Em ter coisas. E tá dando muito pouca importância pros valores espirituais. Tá dando muito pouca importância pra ter gente à nossa volta, que seja parecido conosco. Não precisa nem superior, nem inferior, que seja parecido. Que entenda o que a gente tá sofrendo, o que a gente tá passando, né? Assim como a gente também esteja disponível para entender o outro. Porque todos nós vamos passar, né? Então, por isso que nessas fases do luto, às vezes, é... Tem um auxílio muito grande, assim, quando faz aquelas rodas de pessoas que também... Participaram. Tiveram mesmo... Tiveram luto. Exatamente. Elas se sentem compreendidas umas para a outra. Você se sente acolhido. Você se sente... Eu não estou sozinho. Entendeu? Eu também estou... É diferente a forma de passar, porque cada um é um, mas ela está passando pelo que eu também estou. Então, fica mais leve. A passagem fica mais leve. Isso em tudo, viu? Essa questão das rodas de... Em tudo. Quando você tem um problema de vício na família, também. Todas as rodas de interesse mútuo são muito importantes. Você não se sente sozinho. O psicólogo Jesus esteve aqui com a gente. Falou sobre drogas, né? E ele falou da importância daqueles círculos do narcótico anônimo, do alcoólico anônimo, da família. Da família. Sim. Porque é importante a família estar junto. A família tem que estar agregada naquele círculo. É isso mesmo. Não adianta falar tem esse contato, vai lá. É. É falar assim, ó. Eu estou indo. Aí é o familiar aí. Fala, ó. Eu estou indo. Vamos comigo? Vamos comigo. É isso mesmo. É desse jeito. Olá. Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.